Bom dia, acordei da gorinha, tava aqui no quarto do meu pai assistindo aí, cara, não me perguntei por que eu tô aqui Tô aqui assistindo TV, ai, tô muito contra a luz, enfim, agora eu vou almoçar São, acho que meio dia, assim, acordei da gorinha Então eu vou almoçar, porque não quero almoçar tão tarde hoje Depois eu vou voltar pra cá pra assistir TV, provavelmente eu vou ficar mexendo no celular Pãozinha, pãozinha, Lili, 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 bebê Tô aqui na escala, acabei de comer Olha a vista, que bonita Ai, minha rua Como sempre Odeio minha rua, odeio minha rua Minha sobrancelha, olha Coitada, coitada Enfim, eu acabei de comer Olha a minha espinha, que legal Ela nasceu do nada Enfim, eu tô bebendo água Eu vou acabar aqui e vou lá pro meu quarto Mais tarde eu vou tomar um bone, que eu quero lavar meu cabelo Ontem eu nem tomei remédio, assim Porque às vezes eu tomo muitos remédios pra minha alergia Do nariz E eu durmo muito Eu fico muito cansada Fico, tipo, parece que eu não tô vivendo Parece que eu tô, tipo, toda hora Ontem eu não tomei, parece que eu tô assim Música Vamos lá. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. A gente não podia ficar lá, então a gente vai ficar... Se inscreva. 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 De tava sendo usada E amassar bastante Pronto, finalizei meu cabelo Agora eu vou ficar um pouquinho deitada aqui na minha cama Daqui a pouco eu vou lá pro quarto do papai Porque eu quero assistir um negócio com ele na TV Então daqui a pouco eu vou lá Mas por agora eu vou ficar aqui É que eu quero O dia cansou, viu Tô cansada Ai, minha rua, não aguento a minha rua Já falei isso mil vezes Meu Deus, minha rua Eu quero Primeiro que não devia estar ninguém saindo Ninguém devia estar saindo Mas não, tem que sair ainda de mata Enfim, eu vou ficar mexendo no meu celular Vendo YouTube Me atualizando do que aconteceu Enquanto eu tava na academia E no... Lá embaixo, né? Andando de hoverboard E depois eu vou lá pro quarto Vou esperar minha comida Vou comer essas coisas E é isso Ai, gente Minha cama fica tão macia quando eu tô cansada E também em outros momentos Espero que algum dos meus ídolos tenha se casado Gente, acabei de comer Chegou um pouquinho tarde a comida Eu acabei de cavar meu dente E eu acho que agora... Caramba, mano Tá doendo ainda mesmo Eu estourei ela Impossível Não sei identificar se eu estourei ou não Mas enfim É, já vou... Me recolher pra dormir Meu Deus, o que foi isso? Já vou me recolher pra dormir Porque amanhã tem aula cedo Oito horas E eu não estudei hoje Porque eu disse que eu iria estudar Mas amanhã eu vou estudar Não precisa ser que eu não estudei hoje Porque eu não sabia que hoje Não ia ter aula também Do... Da online normal da escola Então... Amanhã eu vou estudar normal E... É isso Olha meu novo chaveiro, gente Isso aqui da porta É um coelhinho Enfim Ai, cara Essa blusa é muito desconfortável Eu gostei muito dela Eu ainda não tinha usado ela Tipo, eu já tinha usado Banda do meu pai Só que eu ainda não tinha usado essa Enfim Agora eu vou me recolher pra dormir Se vocês gostaram do vídeo Cliquem no like Se inscrevam no canal Ativem o sino E é isso Amo vocês Até amanhã Tchau 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 Tchau